Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber o que vai acontecer no último capítulo de Éramos 6. Se possível, se você gosta dos vídeos do canal, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se para receber todas as novidades, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes eu gostaria de saber, você acha que Julinho acabará tendo um final feliz com Soraya? Sim ou não? Ou você acha que a jovem vai infernizar a vida do rapaz até fazê-lo se arrepender de ter se casado por interesse? Me diga aqui nos comentários qual sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela das seis nessa sexta-feira referente ao capítulo 157. Chegando aos seus últimos capítulos nessa sexta-feira, a novela Éramos 6 mexeu com o público durante toda a trama. Seja acompanhando a difícil trajetória de Lola e sua família na cidade de São Paulo do início do século passado ou na relação de amor e ódio entre Júlio e Alfredo e também entre Carlos e Alfredo. Em meio às dificuldades, como a morte de entes queridos e a luta para manter a casa e as contas, além da necessidade de cuidar sozinha da sobrevivência e da educação dos filhos, Lola nunca esmoreceu. Nem mesmo após a morte do marido Júlio e a piora da situação financeira da família, nem por um segundo ela desistiu. A morte de Carlos, apesar de abalar totalmente as estruturas da matriarca, ela se manteve firme por amor aos seus demais filhos. Foi forte, determinada, batalhadora e seguiu em frente, cuidando dos que mais amava e sempre estiveram ao seu redor. Depois de Lola e Afonso finalmente celebrarem sua união e se tornarem finalmente marido e mulher, após tantas adversidades, alguns filhos ainda se recusarão a apoiar seus pais. Julinho terá se recusado a comparecer à cerimônia e Inês terá proposto a Lúcio se mudar definitivamente da cidade, abandonando suas famílias em nome do seu segredo. O remake de Angela Chaves, então, avançará dez anos até a década de 1940 para mostrar a dona de casa encantada com a neta Cecília, fruto do casamento de Isabel com Felício. A filha de Lola terá descoberto a gravidez no capítulo de quarta-feira e terá recebido todo o apoio do marido que vai garantir à esposa que apesar das dificuldades financeiras, tudo ficará bem, pois um filho sempre traz sorte e felicidade. Lola vai se mostrar uma avó coruja de Cecília, ficando encantada com a neta e dando todo o carinho e afeto possíveis à criança. Inês, a esta altura, também estará tendo contato com Lola, pois será convencida por Lúcio de não abandonar a cidade que tanto amam e se afastar de seus familiares. A matriarca dos Lemos também ficará apaixonada e cheia de carinhos com Leão, filho de Inês e Alfredo. A doceira seguirá acreditando que o menino é herdeiro de Lúcio, sem chegar a focar na semelhança que a criança terá com o filho encrenqueiro. Assim, mesmo sem saber, ela também se encantará pelo filho de Inês, sem imaginar que Leão é fruto de uma noite de amor proibido entre a enfermeira e Alfredo. Inclusive, a própria Inês ficará com dúvidas sobre sua decisão em esconder a real paternidade de Leão, ao ver o carinho e consideração que Lola tem para com seu neto, acreditando que pode ter tomado uma medida incorreta, deixando o filho distante da avó biológica, que poderia fornecer ainda mais carinho e proximidade para com o neto, assim como faz com Cecília, filha de Isabel. Foragido desde que matou em legítima defesa ao Osório, Alfredo voltará a São Paulo já nos anos de 1940 e após mais um salto no tempo no folhetim de Ângela Chaves. Alfredo terá se encontrado com Adelaide, que também estará viajando pelo país diante de seu espírito aventureiro extremamente parecido com o dele. Os dois perceberão que apesar de tanto tempo distantes um do outro, a paixão entre eles apenas cresceu e ambos estão dispostos a manter o relacionamento e viver seu amor intensamente lado a lado. No regresso, Alfredo irá retornar juntamente com sua amada Adelaide e vai descobrir que a ex-namorada Inês se tornou mamãe. Ele ficará extremamente feliz da jovem ter seguido sua vida e construído uma família ao lado de Lúcio, seu antigo amigo. Porém, com sua chegada a São Paulo, não demora para Alfredo ter uma conversa com Leão e o menino falar de seu facinho pelo mar. A fala do garotinho mexerá totalmente com o emocional do rapaz e ele passará a lembrar de sua infância. Serão mostradas cenas da trajetória de Alfredo e da enorme semelhança entre ele e o filho. Na conversa, Alfredo, a esta altura ao lado de Adelaide, nota traços em comum com Leão. Porém, ele decide tirar a história a limpo com a própria mãe do menino, Inês, já desconfiado que seja ele, e não o antigo vizinho, o pai biológico do menino. Com as recordações de sua infância, Alfredo terá certeza que é realmente o pai do menino. Sem ter mais como esconder quem engravidou do filho de Lola, Inês revelará a verdade e o deixará radiante. Apesar de não querer manter um romance com a enfermeira, Alfredo fará questão de conhecer ainda mais o filho e ter uma convivência com o garoto. Inês, que ao longo dos anos fez de tudo para esconder a verdade, fica acuada e decide abrir o jogo, contando ser ele o pai biológico do garoto. A conversa é ouvida por Lúcio, que fica sem chão. A propósito, ele não gostará da novidade, que chegará no meio da conversa e ficará arrasado ao ver a cena. Lúcio se preocupará de perder o grande amor de sua vida e, principalmente, a família que construiu, já tendo um laço enorme como pai adotivo do garoto. Ao que tudo indica, Lúcio acabará sendo, para Leon, o pai que Afonso foi para Inês. Portanto, Alfredo e Inês não devem ficar juntos no desfecho da trama. O antigo encrenqueiro manterá seu romance com Adelaide, enquanto Inês continuará com Lúcio, mantendo sua família sem abalos. A química com Adelaide fez com que a autora Angela Chaves mudasse o final original do filho rebelde da protagonista, que terminaria a história como marinheiro nas tropas dos Estados Unidos e longe do Brasil. Na nova versão, ele ficará ao lado da filha de Emília e voltará ao país no último capítulo, finalmente conhecendo o filho biológico. Julinho continuará comendo o pão que o diabo amassou em seu casamento com Soraya, até o último capítulo da trama. Isso porque Julinho trocou o amor verdadeiro que tinha ao lado de Lili apenas pelo interesse na fortuna de Assad. O jovem chegou a mandar uma carta terminando o namoro com Lili apenas para agradar Soraya e se manter como um excelente pretendente, sem sequer se importar com os sentimentos da antiga noiva. Agora, ele é cada vez mais humilhado pela filha do turco Ricasso, enquanto Lili, que foi abandonada por ele, vive uma vida totalmente feliz ao lado de Marcelo, seu marido e pai de seus filhos. Lili acabou descobrindo que realmente é amor quando foi surpreendida pela declaração do jovem médico, que demonstrou a ela, não apenas com palavras a importância e carinho que tinha para com ela, mas principalmente com atitudes, fazendo de tudo que estivesse ao seu alcance para ver a amada feliz e realizada. Por outro lado, Julinho, que acreditava veementemente que o dinheiro compra felicidade, vai se arrepender amargamente das atitudes que teve no passado, chegando a se lembrar diversas vezes do amor que tinha ao lado de Lili. Porém, a essa altura, será tarde demais para voltar atrás e o jovem vai passar o resto de seus dias atormentado pela esposa amargurada, percebendo, no fim das contas, que a riqueza e poder de nada valem quando não se tem pessoas que realmente o amam ao seu redor. Ele também se arrependerá de ter cedido ao pedido de Soraya e praticamente expulsado a mãe de sua casa. Além disso, por puro capricho, Julinho também acabou não comparecendo ao casamento da mãe com Afonso, que foi um dos momentos mais importantes e felizes da vida de Lola. Assim, o caçula dos lemos terá o resto de sua vida para lamentar e se arrepender de diversas atitudes e escolhas que o levaram ao sofrimento de viver em um lugar que possui tudo, menos amor. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa sexta-feira, o último capítulo da nossa querida novela das seis. O que você achou dessas cenas? Gostou da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo e também inscreva-se, para continuar ligadinho nos resumos. Espero ver vocês acompanhando os próximos vídeos do canal nas próximas novelas das seis. Um grande abraço e muito obrigada pelo carinho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.